O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Olha o break Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, seu chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço A lembreza da favela Aquele abraço E do mundo da fortela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço A Bahia já me deu Rego e compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Olha o break O Rio de Janeiro Continua lindo O Rio de Janeiro Continua sendo O Rio de Janeiro Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo Alô, alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Olha o break A Chacrinha continua Balançando a pança E buzinando a moça E comandando a massa E continua dando As ordens no terreiro Alô, alô, Sra Chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Alô, alô, Seu Chacrinha Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça da Pantela Aquele abraço Todo mundo da Pantela Aquele abraço Todo mês de Fevereiro Aquele passo Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu o mesmo traço A Bahia já me deu Graças a Deus Rego e compasso Quem sabe de mim Sou eu, é claro Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Todo mundo Aquele abraço A todo povo brasileiro Aquele abraço Todo mês de Fevereiro Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Aquele abraço Vai pra Dorival Caymmi João Gilberto E Caetano Veloso Vamos lá Vamos lá O Rio de Janeiro Continua lindo O Rio de Janeiro Continua sendo O Rio de Janeiro Fevereiro e Março Alô, alô Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Olha o break Chacrinha Chacrinha continua Balançando a pança E buzinando a moça E comandando a massa E continua dando as ordens No terreiro Alô, alô Seu Chacrinha Velho guerreiro Alô, alô Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô Seu Chacrinha Velho palhaço Alô, alô Terezinha Aquele abraço A lembrança da favela Aquele abraço E do mundo da fortela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço A Bahia A Bahia já me deu O O